Existe no Bradesco algum caso que vocês estejam trabalhando e que vejam o blockchain como a melhor solução, uma solução efetiva para um problema? Sim, com certeza. Nós temos estudos e nós temos provas de conceito que nós já realizamos, inclusive com alguns parceiros do mercado, com outras instituições financeiras. Um caso muito interessante que já foi divulgado em público foi a nossa solução de compartilhamento de cadastro que nós fizemos com outras instituições financeiras do mercado e que sem o blockchain teria sido muito mais difícil da gente alcançar o mesmo resultado. Sem o blockchain a gente teria que constituir uma empresa centralizada que deteria todos os cadastros de todas as pessoas e aí o cliente para dar a permissão de acesso àqueles dados, aquela empresa ficaria sob o controle daquelas informações. Agora, com o blockchain e partindo da premissa que os dados pertenciam ao cliente, o cliente fala assim, eu quero que o meu banco compartilhe o meu cadastro com aquele outro banco para, por exemplo, abrir uma conta ou para fazer alguma outra coisa desse tipo. Então o blockchain ele se mostrou uma solução viável para esse tipo de compartilhamento de dados. Nós podemos falar de outros tipos de compartilhamento também, mas esse foi um caso muito interessante que nós já trouxemos a público e que nós vimos realmente ganhos. Agora é uma questão de conversar sobre modelos de negócios, sobre regulação, porque estamos falando de dados de cliente, proteção dos dados do cliente. Então tem uma série de outras coisas que não necessariamente tem a ver com tecnologia, mas tem a ver com modelo de negócio e regulação. Os maiores desafios para a adoção do blockchain não vem exatamente do lado tecnológico, mas do lado regulatório, das questões judiciais envolvidas. Como que vocês estão tratando isso? Nós temos um grupo multidisciplinar que avalia tecnologia, modelo de negócio, que avalia também regulamentação. Do lado de tecnologia, a questão é que primeiro a tecnologia precisa estar estável sob o ponto de vista enterprise. E estável significa correções de software, significa bug, significa suporte técnico, talvez 24 por 7, talvez questões de volumetria. Em alguns casos de uso, a volumetria atual das plataformas não me atendem, mas por alguns outros casos já me atendem. Por exemplo, vamos supor, empréstimo corporativo não é alguma coisa que você vai fazer milhões por dia, enquanto que transições financeiras você pode acabar fazendo milhões por dia. Então, em alguns casos de uso, as plataformas já atenderiam, enquanto que em outros você precisa que elas evoluam ainda. Agora, do ponto de vista de modelo de negócio e regulação, o órgão regulador, nós entendemos que ele não regulamenta a tecnologia, ele regulamenta o modelo de negócio, por exemplo, o Banco Central, não que eu estou respondendo pelo Banco Central, mas a nossa visão é que o Banco Central, ele zela pela estabilidade do sistema financeiro, ele zela pelo cliente, pelo consumidor, pelo cliente bancário. Então, nós entendemos que se nós mostrarmos para o órgão regulador, seja o Banco Central, seja a CVM ou qualquer outro, a SUSEP, por exemplo, se nós mostrarmos que nós temos uma solução, uma tecnologia que vai conseguir oferecer algo igual ou melhor do que aquilo que ele já tem hoje, sob o ponto de vista de supervisão, sob o ponto de vista de custo, nós cremos que não tem por que frearmos isso. Então, mostrando para o regulador as vantagens que o uso da tecnologia me traz garantindo privacidade, garantindo segurança e estabilidade, nós entendemos que nós todos só temos a ganhar como ecossistema. Obrigado. Obrigado.